Aqui no meio que é bem dramático e intimista e bem dramática, não é pouco não, muito pouco. Já tenho coragem, já estou em vantagem, o medo me afasta de ti, o amor foi quem me fez assim. Buscava uma estrada, estrada da vida, em vez de encontrar uma mão, me achava perdida. E agora que sinto que essa música se acaba, eu peço, meu bem, que me leve também. Pela estrada do sol, pelas ondas do mar, aos caminhos que me deixem sempre perto de você, sempre perto de você, perto de você. Pela estrada do sol, pelas ondas do sol, pelas ondas do sol, pelas ondas do sol. Já tenho coragem, já estou em vantagem, o medo me afasta de ti, o amor foi quem me fez assim. Pela estrada do sol, pelas ondas do mar, aos caminhos que me deixem sempre perto de você, sempre perto de você. Sempre perto de você. Pela estrada do sol, pelas ondas do mar, aos caminhos que me deixem sempre perto de você, sempre perto de você. Pela estrada do sol, pelas ondas do sol, pelas ondas do sol. Pela estrada do sol, pelas ondas do sol, pelas ondas do mar, aos caminhos que me deixem sempre perto de você. Pela estrada do sol, pelas ondas do sol, pelas ondas do sol. Pela estrada do sol, pelas ondas do sol, pelas ondas do sol, pelas ondas do sol. Pela estrada do sol, pelas ondas do sol, pelas ondas do sol. Pela estrada do sol, pelas ondas do sol, pelas ondas do sol. Pela estrada do sol, pelas ondas do sol, pelas ondas do sol. Pela estrada do sol, pelas ondas do sol, pelas ondas do sol. O sol nasceu, o amor nasceu, o dia nasceu, o sol nasceu É tudo mentira, é tudo figura O sol nasceu, o amor nasceu, o dia nasceu, o sol nasceu É tudo mentira, é tudo figura Quem nasceu fui eu, quem nasceu foi você E a gente não sabe bem como, não sabe porquê Pra mãe natureza, o tempo do pai Pra mãe natureza, o tempo do pai É tudo mentira É tudo figura Não é natureza, o tempo do pai Não é natureza, o tempo do pai É tudo mentira Tudo figura Quem tem mãe sou eu Quem tem pai é você Que embora não fiquem com a gente, impossível esquecer Que embora não fiquem com a gente, impossível esquecer Que embora não fiquem com a gente, impossível esquecer Com a gente, mínima toque moleque Não é natureza, assim como, não sabe porquê Amém. Aplausos Obrigada, eu estou a canção metércica, esse cabalcante. E agora, a palavra muito bonita, do recentemente falecido Almir Guinato. Amém. Queixa, desaguar tempestade, inundar a cidade, porque arde o sol dentro de nós. Queixas, sabes bem que não temos. E seremos, seremos, sentiremos prazer no campo da nossa voz. Veja o olhar de quem ama, não merece o drama, não. É a expressão mais sincera, sim. Vim pra provar que o amor, quando é puro, desperta e alerta o hotel. E aí, é que eu tenho esse mal. Veja a chuva cair, que bom tempo há de ouvir. Quando o amor decidir, mudar o visual, trazendo a paz no sol. O que importa se o tempo há fora do mal? O que importa se há tanta lama nas ruas? E o céu é deserto, sem brilho de luar. Se o clarão da luz do teu olhar me guiar. A luz nos meus postos, por onde quer que eu vá. Veja o olhar de quem ama, não merece o drama. Vem pra provar que o amor, quando é puro, desperta e alerta o hotel. E aí, é que eu tenho esse mal. Deixa a chuva cair, que bom tempo há de ouvir. Quando o amor decidir, mudar o visual, trazendo a paz no sol. O que importa se o tempo há fora do mal? O que importa se há tanta lama nas ruas? E o céu é deserto, sem brilho de luar. Se o clarão da luz do teu olhar me guiar. Se tudo costurar,通ar, trazendo, tudoれる, rende que chwaysęp. Se o clarão da luz irá. E o céu é deserto, sem brilho de luar. Quando os meus forços me guiar. Se o clarão da luz antes me guiar. Para andar à luz do teu olhar, vem me guiar, conduz meus passos por onde quer que eu vá. Obrigada.